Música Estamos de volta com você nesse momento, nós estaremos dando continuidade falando sobre mães que oram pelos seus filhos. Em Marcos 9 tem a história de um pai, um pai que traz um filho também numa situação muito complicada. E ele pede para Jesus, e ele mostra a situação do seu filho, e aí Jesus pergunta para ele algo. Isso aqui faz uma diferença, Jesus fala para ele o seguinte, na realidade ele faz uma pergunta para Jesus. Deixa eu colocar aqui, me achar aqui, porque eu estou com a passagem errada aqui, vamos lá. Ele faz o seguinte, ele pergunta para Jesus, Jesus pergunta quanto tempo acontece isso com ele? E aí ele fala que é muito tempo. Mas aí o homem fala assim, Senhor, se tu podes fazer algo? E quantas vezes a gente não chega como esse pai para Jesus? Ah, será que Deus pode? A gente não fala isso, mas a gente pensa, ah, esse filho está longe demais, esse filho está nas drogas mergulhado demais, ele fuma uma cartela de cigarro depois da outra demais, está bebendo, está indiferente, não está indo para a igreja, está distante, está longe demais, está difícil demais. A gente também faz isso, a gente também faz o que esse pai está falando aqui, Senhor, se tu podes, é isso que ele falou, ó, Senhor, se tu podes alguma coisa, e às vezes a gente não fala isso de boca, mas a gente pensa, ah, mas será que esse filho está complicado demais? Mas, para Deus não tem complicado demais, o que Deus está olhando é alguém que se coloque na brecha, alguém que faça a intercessão, porque esse menino aqui não podia orar por ele mesmo, falar, Senhor, me cura, me trata, ele não tinha condições, ele não tinha como ele orar por ele mesmo. E você tem filhos hoje que eles não têm condições de orar por ele mesmo, ah, ele está tão fundo na droga, tão mergulhado, como é que ele vai orar por ele? Ele não tem condições de orar, nem de falar coerentemente com muito mais orar, mas alguém vai orar por ele, é você, é você que vai pagar o preço da oração, da intercessão, do choro, da busca, de buscar a Deus e falar, não, sabe uma coisa, Deus, eu vou fazer a minha parte, eu vou buscar por esse filho, eu vou estar na brecha. Esse pai fez isso, essa mãe também, que eu acabei de ler no primeiro bloco, a filha estava horrivelmente endemoniada, ela não tinha condições de chegar e falar, Jesus, faz algo por mim, nem ela podia nem ir para a igreja, nem chegar perto de Jesus, ela não tinha condições. Como o teu filho não tem condições hoje de orar por ele mesmo, mas você tem boca e você tem fé, e você tem um Deus poderoso. Você tem boca, você tem fé, mas acima de tudo isso, você tem Deus que age. Então, como essa mulher, esse homem, a gente também faz isso, será que pode? E aí Jesus responde à altura, se podes, olha o que Jesus fala para o pai, Senhor, se tu podes, né, curar aqui o meu filho? Aí Jesus fala, se podes, olha a resposta que Jesus dá. Tudo é possível ao que crer. Esse teu filho não é impossível, você tem que crer. Se você crer, a cura que você está pedindo por ele, vai acontecer, é possível. Se você crer, mãe, aquela droga que está afundando o teu filho, que parece tão complicado, tão difícil, tão, que não tem mais jeito, tudo é possível ao que crer. Se o filho está longe demais, impossível demais, fumando, bebendo, pornografia, prostituição, indiferente, rebelde, complicado, com ódio, com coração duro, tudo é possível para a mãe e para o pai que crê em Jesus. Jesus recebe hoje esta palavra. Jesus, em outra ocasião, quando ele levantou ali aquela filhinha também, de um homem que estava pedindo oração pela filha, o nome dele era Jairo. Mas Jesus chegou, aos olhos humanos, atrasado, que a menina faleceu, morreu. Mas Jesus, mesmo assim, chegou na casa dela e fez um milagre maior ainda. Se você acha que está difícil tirar os filhos das drogas, Jesus ressuscita os mortos, ressuscitou essa menininha. Mas sabe o que Jesus falou para aquele pai? Não temas, crê somente. Você que está temerosa hoje falando, como é que vai acontecer? Jesus está falando para você, não temas, acredite somente no meu poder, diz o Senhor dos Exércitos. Está dizendo para você hoje, mãe, para você hoje, pai, não é eu que estou falando, é Deus que está usando a minha boca para te dizer. Ele está dizendo, não temas, creia, não temas, acredite em mim, creia no meu poder. Creia que eu sou forte e poderoso e posso fazer muito mais. Não temas, crê. Jesus falou, parecido aqui também, tudo é possível ao que crê. Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Teve um, que era uma viúva, o seu único filho morto, numa esquife, andando pela cidade, ela chorando, e os seus amigos, amigas, do lado dela chorando com ela. Ela pensou, não tem mais esperança. Meu filho vai ser enterrado daqui a pouco. Estamos indo lá para o cemitério. Indo lá para colocar ele numa tumba, uma caverna, atrás de uma rocha, e ele vai ser enterrado. Mas Jesus aparece na história e Jesus toca naquele jovem e ressuscita a ele em pleno funeral, em pleno cortejo fúmido, levando ele para o cemitério. Jesus levanta o único filho dessa viúva. Tudo é possível. Nós precisamos exercer a nossa fé. Nada é em vão aqui nesse ministério, porque se você assiste, você acompanha, você pode ter notado que algumas semanas atrás, essa semana agora que passou, nós falamos sobre fé. Uma semana inteira estimulando e falando, tudo é possível ao que crê, tem que ter fé. Crê, creia somente, porque tudo é possível. Exerça a tua fé. Então hoje nós vamos orar agora. Olha quantas histórias lindas aqui, de pais, de mães, de pessoas, que levaram justamente aquilo que está te causando tanta preocupação. Filhos, Marcos 9, dá uma olhadinha, Marcos 9. Mateus 15, dá uma olhadinha, Mateus 15. A viúva de Nain, Lucas 7. Você vai ver essa passagem tremenda aqui em Lucas 7, a partir do versículo 11. Você vai ver também essa questão aqui de outros milagres que foram feitos. Eu vou agora, antes de nós orarmos, eu quero só citar um versículo, que diz assim para você e para mim. Ele está em Hebreus capítulo 4. Diz assim, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Mas antes ele foi tentado em todas as coisas. A semelhança de nós, tudo Jesus foi tentado, mas ele não pecou. Ah, cheguemos-nos, portanto, confiadamente, com confiança. A Bíblia, em outras passagens, outras versões, fala com intrepidez, com, sabe, coragem, sabe? Chega intrépido, confiante. Chegue diante desse trono da graça, a fim de você receber misericórdia e achar graça para socorro em ocasião oportuna. Essa é a ocasião que você está precisando. Muito oportuna, o teu filho. Você vai chegar para Deus, diante desse trono, que é o trono da graça. E o que vai te dar bem-vindo ali, nesse trono? A graça de Deus. Vai te recepcionar. Você vai olhar, nossa, é só graça, graça. Graça é misericórdia. Que vai ser colocada, evidenciada, colocada a teu favor. A favor do teu filho. Então, vamos fazer isso agora. Porque tem pessoas que, eu falo isso, Deus me leva a falar isso, porque tem pessoas que chegam para Deus com medo. Ah, Deus é forte, carrasco ruim. Será? Deus não é isso, não. É graça, é amor, misericórdia. Ele ama o teu filho mais do que você. E Ele quer libertar o teu filho mais do que você. Está querendo ver Ele liberta. E Ele precisa que você chegue ao trono dEle. Amém? E é isso que a gente vai fazer neste momento. Antes nós íamos para o nosso intervalo, porque no próximo bloco nós vamos levantar outro clamor. Vamos orar com a Vanessa, pelos seus filhos, Luiz Fernando e a Milena. Vão estar agora nas nossas orações. Vamos orar também pelo irmão e a sua cunhada, da Priscila, que precisam de oração. Vamos orar pelo esposo Francisco Oliveira e pelo filho Tiago. Ambos precisam de libertação e de oração. Maria Leuza, pelo seu esposo, pelos seus filhos, Dulcineide, Débora, Deise, Denis e Daniel. Que bonito, né? Todos com D. Vamos orar pela Dulcineide, Débora, Deise, Denis e Daniel. São os filhos preciosos da Maria Deusa. Vamos orar também pela Maria José, pelo seu casamento, seu marido. Marido, a gente vai orar em nome de Jesus. Chegar no trono da graça para que ele volte ao seu lar. Rosiene, pela sua filha Andresa, está afastada dos caminhos do Senhor. Mas ela tem uma mãe que é a Rosiene. E essa mãe está orando para Jesus, no trono da graça, para Jesus pegar e trazer de volta a Rosiene para a casa dele. A Edna, pela sua filha Estela e pelo seu neto João Pedro. Que lindo. As mães estão agindo, respondendo. Nós vamos clamar a Pai em nome de Jesus. Nós colocamos, Senhor, os filhos da Vanessa diante de Ti, Pai. Vem lutar em prol do Luiz Fernando e da Milena, Senhor. E fazer a Tua obra na vida deles. Nós apresentamos, Senhor, o Francisco Oliveira e também o Tiago diante de Ti, Senhor. Lá de Imperatriz do Maranhão, Senhor, faz a obra. Faz o milagre. Senhor, cura. Senhor, liberta. Nós oramos neste momento pelo irmão e pela cunhada da Priscila, Senhor. Senhor, toca com poder. Nós oramos neste momento, Senhor, pelo esse que está afastado. Esta jovem, Andresa. Traz ela de volta. Oh, Jesus, fala o coração da Andresa. Amolece o coração dela. Quebranta o coração dela. Traz ela de volta para a Tua casa, Senhor. De igual modo, Senhor, nós oramos pelos filhos da Maria Deusa, que é a Dulcineide, a Débora, a Deise, o Dênis, o Daniel. Senhor, opera o milagre na vida de cada um desses filhos. Nós oramos pelo neto, Senhor, da Edna, que é o João Vito. E pela sua filha, a Estela. Senhor, faz a obra, o milagre, nesta vida, nestas vidas. Te apresentamos, Pai, o lar, o casamento da Maria José. E Te rogamos e suplicamos que Tu venhas quebrantar o coração deste esposo. Trazendo-lhe de volta. Trazendo-lhe de volta para o lar dele. Fazendo o milagre da restauração no lar da Maria José. Oh, Tu és o Deus que restitui. Nada é impossível para Ti. Tudo é possível ao que crê, Senhor. Operar o milagre neste lar, em todos os lares aqui apresentados. Esta é a nossa súplica. Esta é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Creia, creia, creia. Persevere, amém. Guarde a Tua fé. Nós vamos agora para um intervalo, mas vamos voltar intercedendo um pouco mais ainda pela Tua causa. Daqui a pouco mais nós voltamos. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, mais de Deus pra mim. Amém. Amém.